Querido Catequizando, gostaria de falar com muito carinho a você, que se prepara para receber a primeira Eucaristia e também a você jovem crismando. Sei que este é um momento único em sua vida e a Igreja quer estar perto, quer te deixar tranquilo e em paz para este momento. Quero te convidar a juntos, em alguns poucos minutos, refletirmos o que é a confissão. O sacramento da reconciliação ou da penitência é um sacramento de cura. Quando me confesso, é para me curar, para curar a minha alma, o meu coração de algo mal que cometi. Instituído pelo próprio Jesus Cristo, o sacramento da confissão é a volta a Deus. Aqueles que se aproximam deste sacramento obtêm da misericórdia divina o perdão de suas faltas. E para fazer uma boa confissão e entender qual a sua importância em nossas vidas, são necessárias algumas condições básicas. Acompanhe conosco. Um bom e honesto exame de consciência diante de Deus é o primeiro passo para a confissão verdadeira. Reflita sobre sua vida, tire um tempo para analisar o que você possa estar fazendo de errado, que não agrade a Deus. Seja sincero, reconheça suas atitudes, falhas, saiba admitir e aceitar seus erros. Assim, o perdão brotará do mais íntimo de seu coração. Se houver muita dificuldade ao fazer o exame de consciência, comece pelos dez mandamentos. Tenho a certeza que seus pais e seu catequista também podem te auxiliar. O arrependimento sincero por ter ofendido a Deus e ao próximo é o segundo passo depois do exame de consciência. É importante que haja arrependimento e que possamos entender que determinadas situações podem ser evitadas. Essa é a melhor forma de crescermos espiritualmente, melhorando a cada dia como seres humanos e filhos e filhas de Deus. É da natureza humana ser inconstante, errar e também se desviar do caminho. O que não deve acontecer é permanecer no erro. Não basta só confessar por confessar. É preciso ter um propósito de não repetir o erro. Ter a intenção de olhar para a confissão e sentir o desejo de mudar de vida e assim seguir um novo caminho. A culpa dos pecados pode nos confundir e nos levar a perder a paz e a alegria. Podemos dizer que o pecado faz uma confusão em nossa vida, gera desordem e também bagunça todos os nossos sentimentos. Apesar de nossos erros, Deus acredita em nós e sempre está de braços abertos para nos acolher. Fale seus pecados de modo claro e objetivo. Ser direto e não ter receio com as palavras é um dos caminhos a serem seguidos durante a confissão. O Padre estará aqui para te ouvir e perdoar-me. Nós, Padres, não vamos te julgar por seus erros e faltas. Não temos este direito. É o próprio Deus que nos usa como um instrumento humano para este sacramento acontecer. Depois de te ouvir, o Padre irá traçar o sinal da cruz sobre você, dizendo, Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas mãos sacerdotais estão as próprias mãos de Deus, que por sua infinita misericórdia apaga todos os nossos pecados. O último passo da confissão é a penitência. Momento em que o Padre vai te propor uma oração ou uma atitude a ser tomada. Lembrando sempre que Deus é este Pai amoroso que vem ao nosso encontro, Assim como veio ao encontro de seu Filho Jesus Cristo e o ressuscitou. Todas as vezes que nós nos confessamos, é Deus quem nos abraça, por amor a seu Filho Jesus Cristo. Querido Catequizando, como você viu, a confissão é um pilar de extrema importância para a nossa vivência em plenitude com Deus e com nós mesmos. A graça que recebemos com o sacramento da confissão nos ajuda a combater nossas faltas e falhas. O que Deus quer de nós através deste sacramento é que com o coração limpo estejamos bem perto dele e vivendo esse seu grande amor sejamos mais felizes. Lembre-se disto, no coração de Deus nós estamos antes dos nossos erros. Meu desejo é que juntos vivamos o sacramento da reconciliação com uma profundidade renovada para saborear o perdão e a infinita misericórdia de Deus. Amados jovens, este é o primeiro passo para esta nova etapa de suas vidas. Em breve, vocês irão receber os sacramentos da Eucaristia e da Crisma. A igreja está disposta a te ajudar nesta caminhada. Vamos viver isto juntos.